eu nãohos von gent aqui o seletor o seletor Não se pare de vergonha Não se pare de vergonha Não se pare de vergonha Todos esses sentados Não se pare de sus filhas Vem cá, aqui onde as decidem Se saia porque não é Não se pare de vergonha Não me engravesse, venha que Comentou a aclamación Grava a festa, boinha, trua Que das vestiões comeu Não se pare de vergonha Não se pare de vergonha Por outro se Baile, baile, baile Este tema Éste tema É squad como baila No lo cante No lo cante Não vou ser DJ, não vou cá DJ, não vou que DJ, não gostei DJ, não vai ter Já tu sabe Já tu sabe Já tu sabe Dizem que é o que tu faz Não vai ter Não vai ter Não vai ter Não vai ter Que tu carro Que tu cassa Que é no baio Que é no baio Que tu vola Dizem que tu vai Vamos subir! Com Robins! Vamos subir! En tu carro, en tu casa, en el barrio En el barrio, en tu boda, en la radio Todo va bien, todo va bien, todo va bien, todo va bien Vamos subir! En tu carro! O que é isso?